O Rodrigo Alex diz Boa Guilherme, eu também sou do Benfica E depois diz assim Sofia, quando vens aqui à Madeira para me vires fazer uma visita Eu adorava Quando é que eu vou à Madeira? Por acaso já fui à Madeira, gostei muito Mas agora primeiro vou às Açores Espera aí, como é que tu foste à Madeira? Porque isto é um pequeno trivia que eu vou ter que dizer sobre ti Como é que tu foste à Madeira, que é o pior aeroporto Onde eu já aterrei na vida E não gosto de andar de avião E tens medo de andar de avião Como é que isso aconteceu? Foi traumático? Choraste? Não, é assim Eu não gosto de andar de avião, mas adoro viajar Portanto É um mal de andar, não é? Não vou de comboio para a Madeira, não dá Sim senhor, não dá Olha, pedes uma prancha àqueles meninos E isso tem que ser, tem muita força E vais de prancha Olha, uma das coisas que nós te pedimos foi Não para andar de avião Mas para escolheres um vídeo E para nos dizer porque é que trouxeste esse vídeo Que vídeo é que trouxeste e o que é que vamos ver? Olha, trouxe um vídeo do Carlos Afonso Também muito conhecido por Bondage Este senhor, não é? Este senhor, na casa deste senhor E acho que Se enquadra perfeitamente Porque o título do vídeo é o casting Ele fez um casting, não é? Fez o casting ao Paulo Cabra Eu acho que estou a dizer um agafo, mas Fazemos assim Vemos o vídeo e descobrimos Vejam o vídeo Tudo bem? Sim De onde é que vem? Como é que soube disto? Vim no jornal e desde pequeno gostava de ser modelo Desde pequeno que gostava de ser modelo? Sim Ok Mas consideras-te um modelo mesmo? Não, não considero é, mas faço por isso Fazes por ser modelo? Sim Fazes abdominais Reflexões Não lês nada Não Ok Pronto, gosto da moda Gosto, isso para mim é o suficiente, Paulo Sim Isso para mim, chega Para mim Quase que passou já assim com essa resposta Posso repetir outra vez até pela beleza do conteúdo? Sim Paulo, o que é para si a moda? Gosto da moda Lindo Lindo Pronto, é uma interação que gosto muito Pronto Não, lindo era o meu comentário em relação ao seu Percebe? Sim Só para não pisar esse áudio outra vez O que é moda, Paulo? Gosto da moda Lindo É lindo Não, isto era a minha análise ao seu comentário Sim Tá Então, Paulo, o que é isto da moda? Isto da moda, eu gosto da moda Seguir a carreira da moda Lindo Ficou boa, isto ficou boa Faz eu de conta que eu sou a carreira da moda E mostra-me a vontade que tem Em perseguir esta carreira Insiste, insiste, insiste Esquece que isto aconteceu Eu quero pessoas que sejam modelos Que perante uma adversidade Sigam em frente Ok O que é que aí? Não existe, não existe, não existe. Não existe agora. Oh! É isso, Paulo? É isto! Eu confio muito disto. Aquela cara sexy agora. Quem tem aqui o público à frente mesmo, olhar para ti. Um cara assim sexy. Quando quiseres, Paulo. Não consigo fazer aquele ar sexy. Não consigo. Faz lá aquele ar sexy. Queres que faça? Quero. Então vou fazer. Para a câmara. Mas faço para as pessoas votarem no setecentos e... Sessenta, duzentos e seis, seiscentos e sete. Dá tudo. Eu acho que assim ninguém vai votar em mim. Gostas da moda? Adoro. Bem, já chega? Já está? Já está. Chega, não é? Se são as pessoas em casa... Vá lá. Amanhã a Rita está cá com a candidata número oito, Sara Guerreira e recebem Paulo Sousa, Waze, Angie Costa e a Margarida. Veio a ter-se. 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 Não, desculpem. Para terminar, votem rapidamente. Vou votar outra vez. Setecentos e sessenta, duzentos e seis, sessenta e sete. Para me votarem a ver aqui. Muito fácil. Tu queres me votar a ver aqui, Guilherme? Olha, quero tanto que setecentos e sessenta, duzentos e seis... Sessenta e sete. Sessenta e sete. E vamos terminar com o meu voto. Estamos mesmo no fim do programa, não é? Vamos terminar com o meu voto. Ouça. Obrigada pelo seu voto. O Guilherme já votou, portanto, votem também em casa. Vou ficar pobre à tua Paula, Sofia. Obrigada. Eu depois pago-te um copo. Hein? Combinado. Sexta-feira. Adeus! Está prometido. Olha aqui.